e chegamos família graças a deus na nossa cidade temporário né mano estamos chegando hoje de viagem e estamos saindo hoje também só que olha o pior que a gente tá ali ó mano meu deus do céu eu postei um vídeo lá no meu canal secundário família que vai estar na descrição se você quiser dar uma conferida no vídeo lá a viagem mano a gente fez uma viagem da casa do busa irmão hoje de madrugada foi deu tudo certo né mano graças a Deus vamos cagar de medo família de perder ali ó a lancha do bruxo que tá em cima do chevatel ali senhor mas forma tinha que sair fugir do lado de araranguá onde é ficar a polícia também fazendo melhor a barra né pô falei que nós temos marquinhos lá e aí eu pensei vou levar o chevatel para casa antes que os homens venham para prender ele aqui nós tava andando no centro lá mano tá fora meu deus do céu velho bom mas hoje família já vamos se ajeitar e já vamos direto para outra viagem dessa vez vamos para onde vamos pegar os mares né e não animal passear vamos para onde nós vamos ter que botar essa lancha na água né não mano vamos para o sítio pai é fora vamos para o sítio de cheveto vamos esconder pai vamos esconder a missão é agora a gente soltar o cheveto em movimento com a mini lancha e nós vamos ter que passar por dentro da cidade ainda mano pelo centro da cidade com essa mini lancha mano em cima desse cheveto vai ser uma loucura cara então vai dar ruim acompanha filho já deixa o like se se inscreve aí e se inscreve aí e não perde nenhum vídeo vai família vai ter quatro vídeos no canal e ó segue o Instagram que lá eu tô atualizando você de tudo tá que vai acontecer é lá em tempo real família que a gente possa no dia para o outro lá em tempo real fechou vamos deixar descer a lancha ali naquele gramadinho mano pode ser desligado né Alex mano tem que escolher velho porque ali não tem visão né eu vou em cima da lancha vai ser uma loucura velho vai ter que torcer para não passar por uma viatura nossa senhora tiver viatura já era velho não esquece família deixa o like aí se inscreve aí no nosso canal e aí eu vou dar boa deu boa deu boa eu vou o pior que assim ó a lancha não é muito pesado só que veio balançando para caramba na viagem e a missão é a gente vai chegar agora né mano com chevetão lá dentro do rio eu já vou enxergar com cheveto dentro do rio é né pensando velho vem com nós vamos amarrar aqui desamarramos aqui família agora a gente tem que projetar um jeito a gente poder dirigir o carro lá né mano enxergar alguma coisa do jeito que tá não dá pode jogar mais família o querendo ou não família motor motor ficou aqui então peso mais ó pode ver que o banco já murchou no máximo tá vendo e a gente vai passar por cima do viaduto aqui ó e vamos chegar até no rio aí no rio vou entrar de ré com cheveto e para afundar trazendo do cheveto que o motor aí na frente então não vai estragar e a gente vai amarrar bem amarrado aí deixar dentro do rio já família ó aqui dá para dirigir tranquilo ó eu acho que só só vou jogar a cabeça dela porque para lá perfeito devagarzinho e por hora e tchau e torcer mano para não passar pelos nossos amigos vai dar boa pô eu sei pai mas mesmo assim é se nós vier lá de área negou a perder o cheveto aqui daí ah mas acontece né mano bom vamos descer então deixa apagar e aí bruxo vai mais para lá bruxo vai mais para lá é isso vai vai toda vida Para aqui do lado Não deixou os pneus não, fura Ô Bruxo, pega lá o compressor Você vai parar o carro aqui do lado Tá todo murcho o pneu meu, tá pesado aquilo ali Devagar, devagar Meu Deus, tira o galão, Bruxo Alex, devagar, Alex, aonde você vai? Para aqui do lado Bom família, agora a gente vai fazer o seguinte Meu Deus, família, lá não tem mais nada Vai, vai Vou mandar de lanche Presta atenção, se amanece Isso Mano, vou mandar de lanche no asfalto, Jonathan Olha que insano, velho Faz cagada, problema esse drone ficar pitando Ô, cuidado Devagar, Alex Alex, vai virar a lancha, mano É devagar, seu porra Vai, Alex Família, agora é sorteio para a polícia não pegar nós, né Mano O problema é essa porra, esse drone é pitando Não, pode quebrar o casco da mini lancha, Jonathan Alex, vai Meu, eu que estou dirigindo Ihuuu O Alex é muito maneiro, Jonathan Meu Deus, família Vai pegar a BR agora Dale Isso Vem do pau, Alex Vem da madeira, Alex Meu, se vier a polícia já era, Jonathan Agora já era Se não ia cair aqui, eu acho que o caso da lancha também Ihuuu Vem, testa os freios Cuidado com o drone, Jonathan Isso Vai, vai, Alex Alex, a Kombi, mano Vai, Alex, vai, vai, vai A preferência é nossa Vai, Alex Vira a direita, velho Vira 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 tudo Olha o caminhão, Jonathan Ihuuu Vamos darle, mano Meu Deus do céu Ai, que medo, viado Olha o motoqueiro aqui do lado, caralho Tá foda Ihuuu Vai, vai, cabelo Oi, eu estou dirigindo Lancha Nossa senhora Mano, estamos navegando no asfalto, Jonathan Olha a sensação, velho Só esse cara aqui, nós estamos fodidos, viado Que insano, velho Deixa eu não passar a viatura agora Dá a porra, mano Pô, a viatura, a lancha lá em dia, mano É só a marinha que vai pegar lancha, Jonathan Ihuuu Meu, você está doido Meu Deus do céu, que loucura, velho Vamos passar a viatura, cara Dá a porra, mano Passar a Santa Verga, Jonathan É de lancha, velho Vai, Jonathan Vai, Jonathan Vai, Alex Cuidado, Alex Segura, Alex A descida, mano Meu Deus, vai em primeira, irmão Bota na primeira Tá carregando bicho Seu porra Meu Deus do céu Alex é muito maneta, cara Alex é maneta, né Onde é que nós vamos agora? Com o mar Ihuuu Aqui é na mão de Deus, família Nossa, nem uma viatura ainda, cara Meu Deus, cara Se tem uma lá atrás Nossa, não tem nem uma viatura Vira pra esquerda agora, né Olha, Alex, sai do asfalto logo, animal Olha, Alex, vira pra esquerda, mano Sai logo do asfalto, animal Sai, Alex Ihuuu Meu Deus, velho E agora vai capotar o lancha Vai tomar isso, velho Ah, não Segura, Jonathan Meu lancha tá cheio d'água Ha, ha Esse é o melhor rolê pra mim Ihuuu É, tá apertando, né Vai acabar a bateria, João Mais 100 metros, nós temos salmo Não é a direita aqui? Não, não, não Vai reto, Alex Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai, Alex Não para, seu porra Deve perder a lancha Meu, velho Tá louco, cara Oh, pera, pera Vai devagar Da Kombi, da prefeitura, mano Vai, cara, sério Alex, vai Olha o cabelo Direita, Alex Esquerda, direita Direita Vira tudo Vira tudo Ai, meu Deus do céu Meu Deus Sai da rua, né, mano Vai, Alex, seu porra Meu, cara Não acredito que a polícia tá saindo lá atrás Não, não Não é a polícia Meu, só na hora, velho Será que era? Era o guardinha de trânsito Meu Deus do céu Nossa, mano O Alex vai ser maneta, mano Não vai saber se acionar o bagulho ali Eu acho que tem que chegar e largar com tudo na água, João Será, mano? Deixa aí daí, velho Sem vez que nós perdemos Não, mas tem que ser de ré, né, velho O Alex é maneta Mano, ela é cheia d'água, velho Olha aí, tá doido, mano Olha, Alex, vai de ré lá no rio, seu porra Olha o guarda de cabelo Ihuuu Opa, bom dia Mano, partiu a dar de mini lancha, né Você tá doido Olha a minha mini lancha ali, cara Você tá doido Oh, o encontro das mini lancha, mano Ihuuu Oh, vou te desafiar hoje, ó Antes de encarnar Meu Deus, cara Cuidado, João Nossa, mano Olha como é que é chique Tem até helicóptero, ó É pau Meu Deus, meu Deus Mano, tem que ver se não agachou o carro dessa lancha, João Cadê, Alex? Meu, agora como é que nós vamos sair, velho? Tem um bagulho trancando Para aí, Alex Segura, Alex Acho que eles já vão sair daí, mano Ah, mas dá pra crescer Dá, né? Ah Olha, tem uma balsa aqui estacionada nessa rampa Como é que nós vamos fazer, João? Aí vai ficar pra descer pela lateral ali Ô, mandemos eles vazar, né? É, a preferência é do menor, né? Soltemos o rojão, né? Deixei mais dele É, é pau, né? Nem que mais cheque Cheguei, meu velho Meu, tem gente ali, cara O que que eles estão extraindo, João? Não sei, mano O que é isso ali, será? Tem uns canos, né? Será ouro, mano? Minério? Vai saber, né? Não é do rio aqui do... É, o rio da bosta, né? Família, então vamos fazer o seguinte Vamos descer de ré ali Vamos meter Vamos afundar essa lancha Vamos testar as duas lanchas hoje Deixa o like aí Se inscreve no canal E vem com nós É pau Primeiro rolê De duas mini-lanches Não, primeiro rolê De lancha no asfalto, mano No trânsito No trânsito de lancha E aí, o Alex? Uhul Bom, família Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos mergulhar o chevetão Lá dentro do rio E torcer, né, mano? Que depois A gente consegue atirar ele Alex, como é que você consegue entrar aqui? Desse jeito não, hein? Entra aí, João Cuidado da lancha, né? Vai virar um submarino agora Você vai por cima E o chevetão por baixo Tem que desamarrar a lancha, mano Vamos naquele carro Que vai se provar ali Não, desce com tudo de ré, João Tem uma balsa ali, mano Não dá nada Como é que vai passar pela balsa, velho? Não, a balsa não dá um jeito Dá uma encostadinha no acelerador Já sei Tem que se dar, mano Pegou 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 Meu Deus do céu Aí tá bom, João Para Aí tá bom, João Vai mais Meu, não, aí tá bom, João Aí tá bom, velho Senão não vai sair mais Pode ir, pode ir Vai entrar água no filtro do chevet Meu, tá água no filtro do motor, velho Olha onde que tá Não, doutor, tá longe Tá lá dentro do celete, mano Cheio de água, velho Tá longe, tá longe Não, tá boa É isso aí mesmo Desliga o farol Pô, tá afundando aqui Desliga o farol, gente Desligou Desligou Vou desamarrar aqui Vai Vai Peraí Vai Força Só amarra uma corda aí agora Tá puxado em lado, né Uma cordinha Vou apertar Por aí De boa, peidão? Pra cá, bro Pra cá, olha aqui, velho Pra lá, mano O bagulho tá afundando aqui, caralho Vai, avante o seu Vai, sai do chevet Ih, tá atolando Para, para Tá mudando Para, velho Ih, atolou Puta, velho Tem que virar a carreta, torce Ei, Jonathan Pega assim Deu uma peixada ali, ó Tá bom, tá bom, tá bom Olha como é que tá aí Cheio d'água Fazer uma banheira, de verdade Devagar Deu boa, deu boa Vai, pode puxar Vou, vou Olha só, velho Ih, olha só Ih, olha Olha a bacana, velho Olha aqui, Alex Olha aqui dentro, mano Olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Caraca, mano Olha quanta água, velho Traz fora, louco Olha aqui dentro Olha aqui dentro